Para você renovar sua premium account hoje, está custando em torno de 10kk, os 250 quens necessários então para que você consiga renovar sua premium account. No vídeo de hoje eu vou tentar ajudar a rapaziada que está começando no jogo aí, low level, e tem dificuldade de renovar sua premium account, falando sobre bosses que você consegue renovar sua PA com 20, 30 minutos por dia, tá bom? Eu espero muito que eu consiga te ajudar, mesmo que você utilize sites de confiança e revendedores renomados, que é mais barato que o site da CIP, é algo em torno de 50 reais por mês que é salgado para nós brasileiros. Então vamos ver bosses aqui que você consegue renovar sua PA com 20, 30 minutos por dia. Bora para o vídeo. Como esse vídeo é mais focado para a galera iniciante que tem a dificuldade da premium account, eu vou abrir esse vídeo aqui exemplificando com um personagem level 112. Então o primeiro método para você renovar sua premium account é de personagens do level 80 ao 250, tá bom? A partir do level 80 é liberado para você o acesso à Warzone. O seu objetivo aqui é fazer a quest completa, ou você pode também criar um atalho, que é basicamente comprar a quest, comprar os pontinhos através dos tokens, tá bom? Vou mostrar para você os tokens aqui, e você vai fazer a quest da Warzone 1, 2 e 3. A maioria absoluta dos servidores hoje, sei lá, 90% dos servidores, tem um horário fixo em que os levels altos solam a Warzone, tá bom? E a Warzone é muito interessante, pois ela pode, em cerca de 20, 30 minutos, te dar uma recompensa muito bacana, conforme eu vou mostrar. Nessa quest você vai estar utilizando Miner Crystalline Tokens para fazer o seu acesso, mas você pode fazer a quest e farmar os seus tokens todos os dias. Caso você queira cortar o caminho, eles são vendíveis, sei lá qual que é a palavra, cafundiu aqui. Dá para você comprar eles aqui no Market e agilizar o seu acesso, tá bom? A Warzone 1, 2 e 3 é um caminho completinho, deixa eu mostrar. Dentro da Warzone existe três caminhos aqui, cada caminho desse é chamado de Warzone 1, 2 e 3. Ao fazer essa Warzone, basicamente é um caminho cheio de criaturas e no final tem um boss. Então, os levels altos do servidor normalmente fazem essa quest, tá bom? Eles vêm aqui e matam tudo e você vai apenas seguir eles bem rapidinho, vai bem se ter tranquilo. E no final, depois que eles terminam e você está junto, né? Você pode clicar nesses baús aqui, ó. E esses baús, eles te darão uma recompensa, tá bom? E essas recompensas, sim, pagarão a sua Premium no final do mês, fazendo Warzone 1, 2 e 3 todos os dias. Eu vou mostrar para você. Ao terminar, então, a Warzone 1 matando o boss, você será recompensado com um Gil Neclase, três Crystal Coins e sete negócios, né? Aqui dá em torno de 40k e o Gil Neclase mais 40k. Então, 80k por você fazer a Warzone 1. Ao realizar a Warzone 2, então, você será recompensado com quatro Crystal Coins, dez Blue Crystal Shards e o Prismatic Neclase. Lembre-se, esses itens você tem que vender no Market. E essa Warzone vai dar algo em torno aí de 90k, 100k pra você. E a Warzone 3 é onde você tem a melhor recompensa, que você vai estar pegando aqui cerca de 60k, 65k só de negócio, mais o Prismatic Ring, que é algo em torno de 80k. Então, somando as três Quests, você vai passar de 300k por dia em cerca aí de 20, 15 minutos, dependendo da velocidade do seu servidor. Então, caso você queira aí, antes do 250, não ter quase que esforço nenhum para pagar a sua Premium sem colocar do bolso, cerca de 20 minutos por dia você consegue fazer aqui através do sistema das Warzones, tá? Muito importante, lembre-se de fazer o acesso, entregar os itens do boss, para que você não tenha custo nenhum ao pular no TP e você possa pular e entrar nos TPs quanto quiser, tá bom? E se atente aos horários que o seu servidor faz a Warzone e esteja aqui. E assim você consegue renovar a sua Premium, level de 80 a 250. A partir do level 250, existe três rotações de boss que eu vou recomendar para vocês, que é para você só renovar a sua Premium sem estresse, tá? No máximo, meia hora cada uma. Lembrando que se você quiser, você pode fazer as três. Aí você vai gastar uma hora e pouco e vai ter mais do que a sua Premium, vai ter um lucro e tal, tá bom? A primeira que eu mais recomendo, e eu vou começar com ela, é você todos os dias fazer a Dream Curts. A Dream Curts é a minha primeira e a minha principal indicação para a level 250 a mais renovar a sua Premium, tá? Todos os dias o boss aqui de dentro é alterado e ele tem um Harry diferente, o que pode alavancar os seus ganhos. Mas eles dropam Silver Token e Gold Token. E só isso você vai pagar a sua Premium. Obviamente, você não vai matar apenas aquele mini-boss. Você também vai vir aqui e uma PT de cinco pessoas também já mata, tá? Não precisa se preocupar, em cinco já faz. E vocês vão matar aqui também o Last, tá? Que é aqui o Nightmare Beast. O Nightmare Beast tem uma mecânicazinha, mas em cinco pessoas aqui, vocês já vão matar ele tranquilamente, tá? Principalmente se o K-Night usar uma arma de morte para que ele consiga dar Exhoris. E o mais interessante é que fazendo essa rotação, né? Todos os dias o mini da Dream Curts troca o seu minizinho e ele pode te dar Harrys diferentes, alavancando os seus ganhos. E o Nightmare Beast, ele tem dois itens que não é difícil dropar. Que é o seu Yazir, que é o Nightmare Beast, Nightmare é o Yazir dele de 700k, tá bom? E ele tem o Sleep Shell também, que não é raro dropar. Que é mais aí uns 400k, 500k, 1kk, dependendo do servidor que você coloca no balanço. E fora o Silver e Gold Token. Essa rotação de boss vai dar mais do que sua Premium Account. E se você tiver sorte nos drops, vai alavancar muito mais e vai até sobrar um troco. Então, a minha principal indicação para você que quer renovar sua Premium em 20, 30 minutos por dia, a partir do 250, é só fazer Dream Curts, Mini e Last todos os dias, tá bom? A minha segunda indicação é que você faça a Grave Danger todos os dias. Que também são bosses de 5 pessoas. Mas essa é bem como a minha segunda indicação, pois os bosses, eles são praticamente que dentro das cidades, né? Você não vai encontrar criaturas perigosas enquanto você tá indo nos bosses e tal. Dependendo do level da sua PT, você vai fazer em 20, 25 minutos. Mas se você for level mais baixo, mais iniciantes, vai demorar mais. 30, 40 minutos pra você fazer essa rotação. Você vai dropar, em média, 10 Silver Tokens por dia, fazendo esses bosses aqui, tá bom? Fora também a chance de dropar Yazir, coisa do tipo. O Haris aqui não tá tendo muito mais, apenas aí o Final Judgment, mas que ele é bem caro. Mas como você vai matar 5 bosses desse por dia, 30 vezes aí, 30 dias no mês, pode ser que você acabe pegando também e alavancando os seus ganhos. Mas os Yazir não é tão raro de cair e vai também te ajudar a dar até mais do que a Premium. Lembrando que só os 10 Silver Tokens que você pegar todos os dias já vai pagar a sua PA, beleza? Então a minha segunda indicação aí, Grave Danger. Finaliza essa lista então com a rotação de Gold Tokens. Se você fizer Gold Tokens todos os dias, você vai durar aí cerca de 20, 30 minutos também, dependendo do level da sua PT. Mas deixa essa indicação por último, porque o caminho, as criaturas até você chegar ali na parte dos bosses é um pouco pesado, é um pouco forte. Se você tiver low level, pode sim ser um obstáculo pra você tá renovando a sua Premium Account, tá bom? Aqui o Gold Tokens não tem mistério, tá? Só de Gold Tokens, de itenzinho, de pedrinha, você vai até mais que renovar a sua Premium. A média de Gold Tokens que você vai pegar todos os dias fazendo só 3 bosses é cerca de 10, e se vocês optarem por fazer mais um ali, dá pra vocês pegar até uma média de 14, 15 Gold Tokens todos os dias, cara. E isso paga e sobra a sua Premium Account. Mas lembrando, tá? Muito bom enfatizar, o caminho até os bosses pode ser um pouco pesado, então deixo aqui essa indicação pra caso você tenha uma PT de amigos que queira passar matando, ou coisa do tipo, fica mais fácil pra todos vocês. Mas Gold Tokens renova a sua Premium até que com facilidade. Se você sentir que o Tibia não é um jogo que vale 50 reais, ou que não vale o seu esforço e tal, você também pode jogar aqui o Rubinote, que é o maior OT aí da atualidade, que copia ali a questão do Global, e ele é simplesmente o maior, e você não precisa ser Premium Account. 1.600 pessoas online aqui, ó, 1.000 no Elysian, e que 600 no Bellum é o maior servidor que você não precisa de Premium. Então fica também aqui a indicação caso você ache muito trampa esse negócio de renovar a P.A. Aqui eu apresentei pra você que tá tendo dificuldade de renovar a sua Premium ali no jogo, quatro opções que todos os dias, se você gastar ali 20, 30 minutos, você tem a sua Premium renovada todos os meses. Além de ir também agilizando ali a questão do bosteário e coisas do tipo, tá? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil pra você na renovação da sua Premium Account, afinal, eu sei que R$50 é um preço salgado pro Tibia, o Tibia não oferece um jogo de R$50, mas é totalmente possível e até que fácil você renovar a sua Premium Account utilizando apenas ferramentas do jogo. Depois disso, existem rotações ainda melhores e muito mais fáceis de você renovar a sua Premium, podendo renovar ela até mesmo em um dia com uma rotação completa. Mas esse vídeo foi focado mais pra galera iniciante e eu espero muito que te ajude pra você conseguir se manter no jogo aí de forma saudável e que a sua Premium Account não seja um obstáculo pra sua permanência aqui no nosso Tibão. Tamo junto, eu agradeço muito a sua presença, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho